Oi pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não gravo um vlog. Eu já estou indo ali na feira, no mercado de frutas, e eu queria mostrar para vocês algumas coisinhas. Então vamos lá, fica ligadinho e vem comigo. Todos os anos eu gosto de fazer um vlog mostrando a transformação aqui do bairro, como estão as plantas. E olha, nessa época da primavera, gente, é assim, cheio de margarida, certo? Tudo que era morto revive. Eu não sei se dá para vocês verem, porque tem o sol. E as plantinhas estão todas nascendo, gente. Olha essa árvore, que linda. Essa daqui ainda está um pouco sequinha, mas vai começar a florir. Então é a época do verde. E vamos conhecer aqui um pouquinho, quem ainda não conhece, do meu bairro. Essa pracinha é bem vizinho à minha casa e eu gosto muito daqui. Estou vindo aqui comprar o pão, gente. Estou aproveitando e filmando algumas coisas para vocês. Nós estamos chegando aqui na pracinha do Comune. Gente, e eu casei aí, ó, nesse Comune, onde tem essa bandeira. Como vocês podem ver, as ruas aqui são bem medievais, ó. Mostraria atrás para vocês, porque o pessoal aqui fica tudo de olho. Meu bairro é muito pequeno. Quase todo mundo se conhece. São só seis mil habitantes. Então eu passo, aí fica todo mundo olhando, todo mundo conhece meu marido. Ele é muito conhecido aqui. Essa é a igreja católica. Olha só que monumento, gente. Essa igreja é muito antiga. Vou mostrar para vocês a data que ela é. A gente está dando uma nova galeria. Ela é campana e tem que ver aqui. Gente, eu não sei se está dando para vocês verem aí bem. É de 1619. Houve o sino, o sino da igreja. É de 1619. E 1685 fizeram a igreja. Em 1700 ela foi aberta. Em 1745, aperta o culto, o povo. Sim. Em 1790, compita perfeita perfeitamente. Ah, no finito. No fim, o fim é campanilha. É. Tem um símbolo aqui que está me explicando tudo, gente. Ah. Devo esperar que a igreja nunca passa. Ah, o capítulo. Lui, a fato com esta queseta, qual é adonato ao país? Não, mas no hospedale. Ah, no hospedale. Aqui no hospedale. Gente, ele está me explicando tudo aqui. É. Gente, achei um senhorzinho aqui tão legal. Venho me explicar todas as coisas. Aqui da igreja. Porque são duas igrejas, gente. Essa que está aí atrás. E outra igrejinha. Aquela pequenininha que eu mostrei para vocês. É uma igrejinha. Que fizeram primeiro uma igreja pequena. Para depois fazer a igreja grande. E ele vai me explicar tudo. O ano que tinha sido feito. Achei tão legal. Pessoal aqui, gente. É muito simples. Eles amam mostrar a cultura deles. Ali é a biblioteca, pessoal. Já mostrei várias vezes. Até um vídeo aqui no canal mostrando. Mas ali é a biblioteca. Tô indo aqui no mercado, gente. Aqui é o ar livre. Fazer umas comprinhas de frutas e verduras. O que der eu mostro para vocês. Tô indo aqui no canal. Pessoal, tô voltando. Tô aqui com os braços cheios. Acho que vai ficar tremido o vídeo. Ali é a farmácia, gente, aqui do bairro. Eu tô voltando pra casa. Tô aqui cheia de sacola. Nem dá pra filmar muito. Gente, aqui ó, tem o banco. Todos os bancos aqui nessa pracinha. É muito bonito aqui. Ali na frente, gente, é o hospital. Não sei se vocês estão vendo uma cruzinha vermelha. Ali é o hospital aqui do bairro. Mas não funciona mais como hospital. É só pra fazer exames. E eu voltei, gente, aqui na pracinha da igreja, que eu quero ver se eu consigo entrar na igreja católica pra finalizar esse vlog mostrando pra vocês. Vocês viram, gente, como é rica por dentro essa igreja. Gente, aqui é o cinema, ó. Aqui em frente, que é um bar. E as coisas aqui são todas medievais. Tudo muito antigo. Bonito. E tem coisa de ouro, viu, gente, ali dentro dessa igreja. Olha que linda. É um modumento de 1.600. Então, é isso. Vou terminando por aqui com essa linda imagem. Se você gostou, já sabe, dá um like, compartilha com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau. E tá, pessoal, hoje era mesmo só pra comprar bebidas, suco, essas coisinhas que a gente toma agora aqui no finalzinho.